Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? É o vídeo de última hora, porque eu já gravei três vídeos para o dia de hoje para vocês poderem se informar aí, mas nessa noite aconteceu a morte do Gustavo Bebiano, e muita gente não sabe quem ele é, não sabe como ele é uma peça-chave para esse governo federal. Então por isso eu resolvi fazer esse vídeo, está meio improvisado, mas vai assim mesmo, porque é importante que vocês saibam quem é Gustavo Bebiano. Antes, deixa eu só dizer, aqui em cima eu vou deixar para vocês um vídeo sobre o nosso pedido de impeachment. Nós conseguimos aqui no canal que uma pessoa redigisse um pedido de impeachment, e nós vamos protocolá-la na Câmara dos Deputados, vai estar na mesa do Rodrigo Maia. E depois essa cópia vai estar disponível para quem quiser alterar o nome e colocar mais um lá, porque nós temos uma pessoa que se dispôs a levar os pedidos lá. Então para vocês que tiverem interesse, nós temos aqui um pedido de impeachment redigido, tem 36 páginas, está muito bem feitinho, nós vamos fazer a nossa parte, tá bom? Quem quiser mais informações, tem o vídeo aqui em cima explicando, você dá uma olhada, eu vou falar agora do Gustavo Bebiano para não enrolar muito, tá? O Gustavo Bebiano, as pessoas já ouviram esse nome, é um nome diferente assim, mas não fixam quem é. Ele é um cara que trabalhou na campanha do Jair Bolsonaro, ele se aproximou de Jair Bolsonaro assim, como um fã, como uma pessoa que chegava na campanha, mas ele ofereceu assessoria jurídica, e o Bolsonaro topou, ele era advogado, passou a ser advogado do Jair Bolsonaro. Mas ele conseguiu fazer um negócio importante, o Bolsonaro ia sair candidato à presidência da República pelo Patriotas, que era um partido minúsculo menor ainda do que o PSL. E ele conseguiu levar o Jair Bolsonaro do Patriotas para o PSL. Aí por ele ter conseguido fazer essa ponte, o Luciano Bivar, que era o presidente do PSL, que ainda é presidente do PSL, fez o seguinte, você vai ficar presidente do PSL, você, Bebiano, você vai ficar presidente do PSL durante a campanha, porque ele mesmo, o Luciano Bivar, ia ser candidato a deputado federal por Pernambuco. Então ele falou, vou me dedicar à minha candidatura, você toma conta do partido e da candidatura do Bolsonaro. E assim foi feito. Bolsonaro se elegeu, clima de festa, mas no primeiro mês do governo Bolsonaro estourou o escândalo das rachadinhas, o cheque do Queiroz depositado na conta da Michele Bolsonaro, dinheiro que vinha do gabinete do Flávio, aquele rolo todo, será que vai acabar no primeiro mês a República? No segundo mês estoura outro escândalo. Os laranjas do PSL. Esse é por onde pode ser que caia a chapa de Jair Bolsonaro, presidente da República. O que aconteceu? Esse escândalo dos laranjas do PSL. A lei federal, a lei eleitoral, perdão, obriga que quem queira lançar candidatos à presidência da República, o partido tem que ter 30% das vagas reservadas para mulheres. É uma obrigatoriedade, tem que ter. Mas o PSL estava fazendo o seguinte, ele pegava candidatas mulheres só para constar. Então ele pegava uma mulher qualquer e falava, ó, você vai ser candidata aí. Ela era candidata só para cumprir a cota, só que a campanha tem financiamento público, não tem? Então vinha verba pública, dinheiro público, meu e seu, para essa candidatura feminina, só que não era uma candidatura de verdade. Era usado esse dinheiro na campanha dos homens. E até um dos assessores do PSL, que foi investigado pela Polícia Federal, tinha uma planilha. E nessa planilha tinha dinheiro de onde vinha para onde ia. Tinha até dinheiro indo para a candidatura de Jair Bolsonaro. Então como isso é uma fraude à lei, você ter mulheres que não querem ser candidatas e o dinheiro dela foi usado na campanha de homens, inclusive é do presidente, a ordem é, se há uma fraude, toda a chapa tem que ser anulada. E isso derrubaria tanto Jair Bolsonaro contra Mourão. Sabe? Não tem nada a ver com o impeachment. Isso tem a ver com a eleição, cairia a chapa, cairiam os dois. Mas pode ter os dois. Pode ter o processo de impeachment, tirar o Bolsonaro, fica o Mourão e depois tira por causa disso daí. Uma coisa não impede a outra. Mas por causa dessa história dos laranjas do PSL, o Bebiano começou a entrar em choque com o Bolsonaro, porque como respingaria no Bolsonaro isso, ele começou a falar que a responsabilidade não era dele, que era toda do Bebiano. E eles começaram a se atacar. Aí o Bebiano começou a ser fritado, Bolsonaro não falava mais com ele, e o Bebiano falou, não, comigo tá tudo bem. Dizem que eu tô sendo fritado, mas eu não tô sendo fritado. Até hoje eu já falei com o Bolsonaro três vezes, pra você ter uma ideia. Carlos Bolsonaro aparece e fala assim, não falou não. Passei o dia inteiro com o meu pai e ele não falou. Olha esse áudio aqui do Bebiano falando que ele não tá conseguindo falar com o meu pai. E postou o áudio. Aí Jair Bolsonaro retuitou esse tweet do Carlos Bolsonaro. Aí tava claro o choque, né? Aí já tava assim, Jair Bolsonaro apoiando o Carlos, os dois chamando o Bebiano de mentiroso. Na sequência o Bolsonaro exonerou, demitiu o ministro Bebiano. Fora do governo, ele virou um desafeto e um combatente, mas assim, ferrenho mesmo, opositor total do governo Bolsonaro. Aí ele revelou, por exemplo, que Jair Bolsonaro, olha as maluquices que ele começou a revelar. Jair Bolsonaro tinha planos bastante sombrios pra presidência da república. Um deles, Carlos Bolsonaro tinha sugerido fazer uma ABIN paralela. A ABIN é a Agência Brasileira de Informação. É como se fosse, vamos dizer, a CIA nos Estados Unidos, ou a KGB na Rússia, é uma agência de inteligência que investiga as pessoas, que traz a informação. Mas o Carluxo não confiava na ABIN. Então ia ter a ABIN, ela ia continuar funcionando, mas eles queriam criar uma outra ABIN, uma ABIN paralela, que fosse trabalhar segundo os interesses da família. Isso é completamente impossível, não pode existir duas ABINs. Tudo que a ABIN faz tem que ser dentro da lei. Por que precisaria de uma segunda ABIN? Será que era pra atuar fora da lei? Ele fez essa denúncia. Ele fez uma denúncia ainda mais grave. Ele disse que o Sérgio Moro, enquanto o Jair Bolsonaro ainda era candidato, antes da eleição, já tinha aceitado o convite pra ser ministro da Justiça. Mais do que isso, ele, Bebiano, ia ser o ministro da Justiça. Mas o Bolsonaro avisou que estava negociando com o Sérgio Moro. Então o acordo deles não valia. O Sérgio Moro ia ser ministro da Justiça, e cinco vezes, pelo menos, ele se encontrou com o Paulo Guedes, antes da eleição, pra negociar o que eles iam fazer, por exemplo, com o COAF. Porque o COAF era ligado ao Ministério da Economia, mas o Sérgio Moro queria pra ele, queria pro Ministério da Justiça. Acabou que depois ele foi pro Banco Central. Mas eles discutiram isso antes da eleição. E se você lembrar, antes do segundo turno, teve aquele áudio que o Sérgio Moro liberou do Palocci, acusando o Lula, acusando o PT, sem provas. E esse áudio, que seria uma delação, não foi nem homologada, não serviu pra nada, porque não tinha provas. Mas isso acabou ajudando a decidir a eleição. Sendo que o Moro já estava comprometido com o Bolsonaro a ser ministro. Então veja a gravidade das coisas. Bebiano também denunciou que Jair Bolsonaro andava com pessoas muito perigosas, ele não citou o nome, mas ele disse até que essa pessoa tentou sequestrar o jornalista Lauro Jardim. Lauro Jardim, muita gente não conhece porque ele é colunista do jornal O Globo, no Rio de Janeiro. E o O Globo, ele não é aberto na internet, só você tem que ser assinante pra assistir, pra ler, perdão. Então muita gente não conhece o Lauro Jardim por causa disso, porque o Globo é fechado. Mas ele disse assim, uma pessoa muito próxima a Jair Bolsonaro, na saída de um restaurante, abordou o Lauro Jardim, tentou enfiar, ele dentro de um carro à força, o jornalista não entendeu, ficou bastante assustado, nervoso com a situação. A Rede Globo ficou sabendo, o jornal O Globo ficou sabendo, o departamento jurídico ficou sabendo, comunicaram a essa pessoa que ela não deveria mais se aproximar do jornalista Lauro Jardim, que isso teria consequências jurídicas, mas, além do Lauro Jardim, essa pessoa próxima a Bolsonaro teria também tentado intimidar uma outra jornalista que ele não citou o nome e ainda mais uma outra pessoa. Então ele falou, ele gosta de se envolver com pessoas perigosas. A gente sabe das ligações dele com pessoas tenebrosas, com sicilianos, a gente sabe desses envolvimentos. Então agora, o que estava acontecendo recentemente com o Bebiano? Veja só, Witzel e João Dória, o governador do Rio, o governador de São Paulo, estavam fazendo uma aliança. Os dois são opositores de Bolsonaro. Mas isso é para 2022. Até lá tem as eleições municipais. Os dois estavam querendo fazer uma aliança no Rio de Janeiro e apoiar a candidatura do Bebiano para prefeito do Rio de Janeiro. Aí seria o grande desafeto de Jair Bolsonaro, apoiado por dois grandes opositores de Jair Bolsonaro, na cidade onde é o núcleo eleitoral de Jair Bolsonaro. e isso estava sendo programado para esse ano. No entanto, nesta noite, na noite de sexta para sábado do dia 13 para o dia 14, às quatro da manhã, o Gustavo Bebiano passou mal, foi no banheiro do sítio dele onde ele estava, tomou um remédio, mas caiu, bateu a cabeça, machucou a cabeça e teve um infarto e morreu. Com o Bebiano também morrem provavelmente muitos segredos da campanha de Jair Bolsonaro que nós nunca vamos saber o que aconteceu ali completamente, a gente nunca vai saber, por exemplo, se teve mesmo o dinheiro que foi parar na campanha dele dos laranjas, muitas outras coisas que a gente nem supõe que possa ter acontecido mas que ele sabia, tudo isso morre junto com ele. Ele era uma peça muito importante, ele estava falando sempre que perguntava ele falava Bolsonaro não tem equilíbrio, ele é um psicopata, o filho dele, Carlos Bolsonaro, tem problemas psiquiátricos, precisa ser tratado, mas ele ajudou a eleger essas pessoas, ele passou depois para a oposição, ele era uma pedra no sapato de Jair Bolsonaro, ele sabia muita coisa, seria candidato a prefeito do Rio de Janeiro, mas aos 56 anos sofreu um ataque do coração e morreu. O que que eu acho? Não acho nada, só estou trazendo a informação para você porque isso é muito recente, a gente tem que ter muita calma, a gente não pode ficar falando do que a gente não sabe, ninguém estava lá para ver, temos que esperar para ver o que está acontecendo, mas que é estranho que as pessoas que sabem muita coisa contra Jair Bolsonaro, uma hora acaba tendo um final inesperado, pode ser simplesmente obra do destino, qualquer um de nós a qualquer minuto pode sofrer um infarto, mas vamos aguardar os acontecimentos porque pode sair coisa daí, tá certo? Esse era Gustavo Bebiano. Um grande abraço para vocês, dá uma olhadinha no vídeo do impeachment que eu acho que vai te interessar. Um grande abraço, eu já fui.